Música Música Terça-feira, 23 de outubro, já estamos chegando com mais uma edição do seu Barra Pesada, uma excelente tarde para você. Boa tarde, Kélvis. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Tudo de bom, sol muito quente, que é em Parauapebas. E você já pode participar com a gente do nosso Barra Pesada. O nosso contato WhatsApp já aparece para você. É o 992-8224-666. E é claro que você pode participar com a gente também através do Facebook, na página oficial do Barra Pesada, onde são repostadas lá todas as matérias exibidas aqui. É isso, se você perder o nosso Barra Pesada, também tem o nosso canal no YouTube. Basta você colocar a Barra Pesada Parauapebas e lá você acompanha o nosso programa todos os dias completo. Barra Pesada Parauapebas. Isso mesmo. E siga a gente no Instagram, que é arroba barra pesada Parauapebas. Também estamos no Instagram para você acompanhar a gente. Enfim, siga a gente, acompanhe nas redes sociais, no WhatsApp. E fique à vontade para seguir também no Instagram os apresentadores. É isso, fique à vontade. E sem perder tempo, a gente confere os nossos principais destaques da edição desta terça-feira do nosso Barra Pesada. Isso mesmo, Kervis. Na edição de hoje, você vai ver que os moradores do bairro União reclamam da falta de água, que já dura mais de 20 dias. Homem apresentado na delegacia, acusado de estar comercializando drogas em uma praça da cidade. Uma obra de infraestrutura foi iniciada em Parauapebas. A duplicação da PA 275 deve levar mais mobilidade para quem chega e sai da cidade. E ainda, Círio 2018, no último domingo, aconteceu a segunda edição da Corrida do Círio e contou com a participação de vários atletas de Parauapebas e da nossa região. Esses e, é claro, muitos outros assuntos você começa a acompanhar a partir de agora. É isso aí. Até uma hora da tarde, a informação de Parauapebas da nossa região, você confere aqui no Jornalismo da RBA TV. Isso aí. E olha, a gente começa falando que na noite do último sábado, a Prefeitura de Parauapebas, em parceria com o Shopping, que fica na PA 275, realizou uma cerimônia de formatura de 200 produtores rurais, Kervis. Pois é, Danio. Todos eles participaram do curso Profissionalizantes para impulsionar o negócio no campo. Veja como foi essa programação, agora aqui nos detalhes da nossa reportagem. Trabalho, estão felizes e emocionados pela conclusão. É um sentimento de felicidade e saber que a gente está capacitado para poder tirar o nosso sustento de uma forma sustentável, sem poder agredir o meio ambiente. E a gente fica muito grato e o nosso prefeito está levando o curso para a gente nos capacitando. Quem também se emocionou com a cerimônia foi a Eloide Costa. Ela afirma que aprendeu muitas coisas com o curso, que serão inseridas em seus novos produtos. Estou falando para trabalhar porque nós não tínhamos essa oportunidade, né? Hoje nós temos, eu que moro na APA, eu tenho 35 anos de APA, e nós nunca tivemos essa oportunidade, hoje a gente se sente feliz, porque a gente nunca teve um certificado, né? A gente sempre trabalha, mas nunca tem certificado que nem tem hoje. E eu agradeço pelo Dacir, que está dando essa oportunidade para nós, o pessoal da Sempro, muito apoio. Pelo salão do shopping, havia uma infinidade de delícias que logo foram atacadas por toda a população presente. chocolates, bolos, pães, iogurte, uma infinidade de receitas que provam a qualidade dos produtores rurais. O setor que mais emprega a população do município hoje é a agricultura familiar. O que falta é um reconhecimento, e esse é um espaço maravilhoso de trazer os trabalhadores para poder começar a ganhar o respeito, a consideração que eles devem ter pela bela contribuição que presta a sociedade como um todo. O prefeito da cidade, Dacir Lerme, também esteve participando e salientou que projetos como esse são muito importantes para diminuir o desemprego e gerar renda no município. E a capacitação, a formação, a preparação técnica para as pessoas, ela é fundamental. Então nós temos produtos como esses, como vários outros que estão ali e que realmente podem transformar a vida dessas pessoas. Tanto que nós já temos um pré-acerto que nós fizemos ainda agora de fazer uma loja aqui no shopping onde as pessoas vão poder comprar esse tipo de produto. Isso vai ser maravilhoso e vai dar um resultado extraordinário. Legal. Primeiro, pedir desculpa para o pessoal de casa. Tivemos um problema técnico antes da reportagem. A gente ficou um tempo fora do ar, voltou com a reportagem. Essa reportagem que você acabou de assistir é de um evento onde vários produtores jurais ligados a associações, entidades, participaram de um curso onde aprenderam técnicas e o final desse curso, o certificado que foi repassado para essas pessoas aconteceu no shopping no último final de semana. Pois é, é muito bacana, uma oportunidade com certeza que os produtores rurais puderam aproveitar as pessoas aprendendo e compartilhando esse aprendizado com outras pessoas. Muito legal, parabéns a todos. É isso, agora um recado para você da sua ama motos. Atenção, aqui com certeza é sinônimo de qualidade para você. Confira. O que é isso aqui? Separação, minha mulher disse que a moto era a minha e dela, ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim, mas eu vou lá na ama motos que lá resolve o meu problema. A ama motos, sinônimo de qualidade, tem dois endereços, na rua do meio e na rua saltoente. É isso, não perca tempo dos endereços para melhor atender você. O telefone aparece aí de contato para você já obter mais informações da sua ama motos. Com certeza que é sinônimo de qualidade para você. Daiane. Moradores da rua Q, no bairro União, procuraram a nossa produção para chamar a atenção dos órgãos responsáveis quanto à falta no abastecimento de água na localidade. Segundo os moradores, há mais de 20 dias, várias residências não estão recebendo água nas torneiras e é claro que isso vem causando muitos transtornos. Moradores do bairro União reclamam que há vários dias estão sem abastecimento de água nas residências. A água que chega nas torneiras durante a noite é bem fraca e são obrigados a passar horas enchendo alguns recipientes. Os moradores aqui da rua Q estão sem água há 19 dias. Eu vou conversar com um dos moradores que vai falar para a gente sobre esta situação. William, fala para a gente como é que vocês estão lidando com esta situação aqui no bairro. Bom, nós temos que buscar água fora, aqui nas vizinhas quando a gente quer beber ou comprar a água. Para lavar roupa nós temos que ir para fora. No caso, eu lavo lá na casa da minha mãe no Jardim Canadá. A gente tem que se deslocar daqui até lá para lavar. Tomar banho, tomar banho nem sempre a gente está evitando um pouquinho porque a água está realmente difícil de estar conseguindo. A falta d'água atinge uma grande parte das casas. A comunidade já não sabe o que fazer diante desta triste realidade. Aqui na casa desta outra moradora a situação não é diferente da de William. Podemos ver aqui muitas louças sujas em cima da pia. Uma situação complicada para os moradores. Realmente, aqui na rua Q no bairro União está uma situação muito ruim de água. A água quando chega às sete horas da noite e vem bem fraquinha, a gente consegue encher os baldes e a bacia para poder usá-la. É certo. Como é que vocês estão se virando, já que são bastante dias sem água? A gente vai tentando encher os baldes devagarzinho quando chega e vai usando a solução que temos. Eles já pediram providências ao órgão responsável pelo abastecimento de água na cidade, mas afirmam que nada foi resolvido. E a água, né, a gente necessita no dia a dia. A água é fonte de vida e a gente não consegue viver sem ela. A gente tem que saber o que tem que ser feito para resolver. Quero que o pessoal da SAEP explica para a gente. A gente é cidadão de bem, normal, paga imposto, paga as contas. Inclusive, as contas estão todas ali em mãos que se o povo quiser eu posso mostrar que está tudo em dias. E a gente está nessa situação aí. A gente espera que seja resolvido. E diante disso, a gente pediu informações para o SAEP e parece que já tem resposta. Sim, nós temos uma nota oficial do SAEP que diz o seguinte. Detectamos nas últimas semanas falhas no abastecimento de água no bairro União decorrentes de desgastes natural das tubulações que atendem aquela localidade. Para solucionar essa situação nossas equipes estão monitorando o abastecimento e dialogando com os moradores para identificar e se informar sobre possíveis intermitências no abastecimento. Dessa forma, iremos corrigir os pontos críticos sem afetar todo o bairro. Pois é, está aí portanto a informação do SAEP e daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem porque os trabalhos já foram iniciados por lá para tentar justamente levar, restabelecer o fornecimento de água lá no bairro. Isso mesmo, já já a gente mostra essa situação, mas antes eu tenho um recadinho para você da Alps. Atenção, preste bastante atenção aqui em mim porque lá na Alps você vai encontrar simplesmente tudo que você precisa e com 50% de desconto na sua compra à vista. Confira. Alps, uma loja moderna com um grande mix de produtos, preços baixos e excelente atendimento. Aqui você encontra confecções, calçados, adulto e infantil, masculino e feminino, artigos para viagens, presentes, recém-nascido, cama, mesa e banho, eletrônico, eletrodomésticos e imóveis. Alps tem tudo o que você precisa com até 50% de desconto à vista, ou se preferir em 10 vezes nos cartões e mais em até 24 vezes pela financeira. Alps, a melhor marca pelo menor preço. Avenida JK, número 65, bairro Rio Verde. Pois é, o recado apenas confirmou que eu acabei de falar para você e você pode ir lá na loja para comprovar o que nós estamos anunciando aqui da sua Alps. Corra para lá e aproveite, não esqueça de falar, viu? Se você acompanha o recado aqui no seu Barra Pesada, você vai ganhar mais descontos especiais. A Alps fica bem localizada ali na rua JK, pertinho da Praça do Cidadão, no bairro Rio Verde. E a gente segue o nosso Barra Pesada, agora pouco você viu a reclamação dos moradores lá do bairro União. Há 20 dias, estão sem água e na manhã de ontem o Saep já começou os trabalhos por lá para tentar levar água para os moradores do bairro União e você confere agora os detalhes na reportagem. As obras tiveram início nas ruas Q e 16 do bairro União, um dos pontos onde alguns moradores ainda vêm sofrendo com o desabastecimento de água. No local, funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, Saep, trabalham para trocar parte da rede de abastecimento que vem ocasionando o problema. O bairro União foi um dos primeiros bairros a receber água tratada do Saep. Então, o que ocorre? Isso foi há exatamente 25 anos. Então, o que está ocorrendo? Toda essa tubulação aqui do perímetro do União, a vida útil dela praticamente está exaurida. O que o Saep está fazendo? A gente está substituindo os pontos críticos. Então, esse setor aqui, a criticidade já estava no limite. Sabendo da urgência em sanar o problema que vem afetando a comunidade, a autarquia está intensificando os trabalhos para que o transtorno seja solucionado o quanto antes. Porém, ainda não existe previsão de término, já que a obra ainda está em fase inicial. Então, esse período, ele pode se estender até mais tarde. A gente quer liberar ele o mais rápido possível para a população. eu não vou aqui arriscar uma previsão porque a gente ainda está no trabalho inicial, mas o nosso foco é concluir o mais rápido possível. Com a substituição da rede concluída, o abastecimento do local será normalizado, segundo o chefe de operações e manutenção do Saep. tendência é encurtar esse tempo. Por quê? Porque a nossa equipe de engenharia e nossos técnicos já estão todos trabalhando aqui no bairro para que isso, quando ocorrer, seja resolvido o mais rápido possível. Então, pode acreditar que o nosso trabalho vai ser rápido daqui para frente no tocante à questão do abastecimento de água. Segundo eles, a água que chega nas residências à noite é fraca e por isso estão sendo obrigados a utilizar recipientes para armazenamento. Leonay foi uma das moradoras que conversou com a nossa equipe na primeira reportagem. Agora, com o início das obras, a professora espera que o transtorno seja solucionado. A atitude deles foi rápida, agora vamos ver se vamos ter sucesso com o problema. Você gostou da obra ter começado? A gente gostou sim que a obra foi iniciada, agora vamos ver se temos retorno. Você viu o técnico falando que o bairro União há 25 anos foi feito o serviço lá de água quando começou essa época, então já era para ser revisto isso a tempo. Não chegar a um ponto que chegou 20 dias faltando água é muito complicado, que bom que vai ser reparado agora, mas que outros bairros que estão mais ou menos na mesma situação, Cidade Nova, possam ser feito um trabalho antecipado. Exatamente, que é o que sirva de alerta realmente, porque é preciso que haja um serviço intensificado de manutenção nas tribulações, porque realmente esses problemas acontecem, é natural acontecer, mas é bom evitar e se acontecer, agilizar o quanto antes para providenciar reparo. É isso, meio-dia 20 minutos, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco de volta com mais Barra Pesada. É, não sai daí, a gente espera por você. Muito bem, de volta com o nosso Barra Pesada, meio-dia 23 minutos, já direto com o recado para você da sua Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção. Tem muitas novidades para você, três endereços para melhor atender você lá na Rua do Comércio, lá no bairro Rio Verde. Você comprando na Ponto 1, você concorre a mais de 10 mil reais em premiações. Na sua Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção. Passa lá e confere as novidades. Daiane, eu volto com você. Bom, faltam poucos dias para as eleições do segundo turno, para presidente da República e também governador do Estado aqui do Pará. Muitos eleitores aqui de Parauapebas ainda não sabem para quem votar. Acredita? Veja só. No primeiro turno das eleições, Marcos Antônio votou nulo nos cargos em disputa. Apenas deputado estadual escolheu um candidato. Para o segundo turno, as expectativas não são as melhores. Eu não estou muito animado em relação às eleições desse ano, sabe? E eu prefiro votar nulo, porque eu não gostei muito das propostas de alguns candidatos e eu prefiro votar nulo. Os votos nulos cresceram de 5,8% para 6,1% em relação às eleições de 2014. Para presidente, votos brancos e nulos somaram 8,79% no primeiro turno das eleições de 2018. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicaram que mais de 40 milhões de pessoas não compareceram às urnas ou anularam o voto, ou votaram em branco. Em 2014, o número foi de 38,78 milhões. No próximo domingo, dia 28 de outubro, os quase 150 milhões de eleitores brasileiros voltarão às urnas para escolherem um novo presidente do Brasil e em 13 estados brasileiros acontecem eleições também para governador, além do Distrito Federal. A vendedora autônoma Luciana Santos está com esperança no futuro melhor para a nação brasileira. Minha expectativa em relação às eleições de 2018 é que o cenário político mude, porque assim o Brasil está precisando de uma mudança e com o segundo turno vai ser decisivo agora e eu espero que realmente as propostas dos candidatos venham a ser de fato coerente ao que eles falam, entendeu? O exercício da cidadania deve levar o eleitor à consciência de que o sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor do poder e da soberania. A votação neste domingo começa às 8 horas da manhã e encerra às 5 horas da tarde. E aí, portanto, então, eleições chegando aqui em Paraguapé, presentou o Brasil próximo domingo. Agora um detalhe importante, essa dúvida, mas na verdade, acho que isso se retransmite em todo o Brasil, essa dúvida na hora de escolher quem votar, até porque a nossa política brasileira, vamos combinar, não está ajudando muito. Mas tudo também depende muito da mudança de nós enquanto eleitores, né? Tudo depende do nosso comportamento, em quem votamos e o que realmente a gente quer para o nosso Brasil, o que a gente espera nessa mudança. Então, é isso, é pensar com decência, com consciência para poder exercer o direito de cidadania. E não é só votar, é cobrar também, né? Exatamente. A gente vai seguindo agora o nosso Barra Pesada porque uma grande obra de infraestrutura e mobilidade urbana foi iniciada aqui em Parauapebas, a duplicação da PA-275. A previsão de conclusão para o ano que vem dessa obra. Você confere agora na reportagem. Uma obra de 3.680 metros que vai mudar a cara de Parauapebas. É o que se espera pela conclusão da duplicação da PA-275. A obra começou a se intensificar na manhã desta segunda-feira. que passou por inspeções de engenheiros e vereadores da Prefeitura Municipal. A duplicação será extensa, começando no viaduto da PA-160 até as proximidades da Reca Norte. O trajeto será todo ampliado e beneficiado por um novo complexo estrutural. A obra de duplicação da PA-275 tem previsão para ser concluída daqui a um ano. De acordo com a Prefeitura, vai trazer não só mais trafegabilidade, mas também outros benefícios, como iluminação, pavimentação e uma extensa ciclovia. Para o vereador Luiz Castilho, líder do governo na Câmara, a obra é um verdadeiro presente que Parauapebas irá receber, sendo o novo cartão postal da cidade para quem chega nela. Essa obra aqui é uma duplicação da PA-165 do viaduto, da PA-160 até a Reca Norte, onde não é só a duplicação. Também terá a faixa de pedestre e também a ciclovia, que no seu total do percurso vai dar mais de 7.200 metros. Além disso, vai ser colocado os superpostes, vai ser colocada a superled, vai ser feita também uma arborização paisagista, onde, com certeza, a entrada da nossa cidade, além de melhorar a trafegabilidade, com certeza vai melhorar o aspecto. Um engenheiro responsável por fiscalizar a obra explica que a duplicação é apenas uma das várias modificações que a estrada irá receber, já que outras obras estruturais também serão inseridas. E com isso nós vamos estar atendendo a demandas de segurança, melhorando o fluxo de veículos para trafegar com essa segurança que é necessário, mecanismo de drenagem necessário nesses trechos, o que já se tinha, está se reestudando e vendo a necessidade ou não de ampliações e construções de mais algumas, alguns mecanismos ao longo desse trecho que é bem extenso. Outro ponto de benefício que o engenheiro ressalta é a prevenção de acidentes, já que na via tudo será projetado para diminuir o risco aos pedestres e condutores. A sinalização é um contexto, uma preocupação grande da parte rodoviária e para orientar inclusive as pessoas que chegam na nossa cidade, quem não mora aqui, para acessar um determinado bairro ou quem vai para o aeroporto lá na serra ou para Palmares, nós vamos ter placas de sinalização refletivas, todo dentro de um padrão de qualidade que o morador de Paralpéu vai se sentir orgulhoso. Muito bem, isso é mobilidade urbana, né, Kel? Com certeza, uma obra importante, estava precisando a cidade, até porque a entrada e saída, a gente tem ali uma mão e contramão, tem muita saída de veículos lá do lago, a Nova Carajás, do bairro Nova Carajás também, enfim, realmente é uma obra que vai dar agilidade maior e conforto para quem chega e sai da cidade, vamos aguardar agora o término dessa obra, né? É, e que possa realmente ter essa concretização, sem dúvidas, vai ser muito bom para a Paraba Pebas. Bom, vamos continuar falando de coisa boa e agora a gente vai falar de promoção, que é isso, o Vitão está por aqui com a gente, porque é hora de falar do Mix Atacarejo, Vitão, muito boa tarde. Boa tarde. Alô, Kev, alô, Daiane, boa tarde a vocês e também ao pessoal de casa. E essa semana lá no Mix Atacarejo está especial, viu? Promoções especiais, só lembrando que amanhã tem a quarta-feira livre para você fazer a feirinha, aproveitar e comprar frutas, legumes e verduras de qualidade. Eu trouxe aqui para você alguns preços de amanhã da quarta-feira livre. Olha aí, amanhã a cebola comum por apenas R$ 1,29, tem também a promoção para você na batata lavada R$ 1,59, laranja R$ 2,79, olha aí a maçã nacional, uva, itália e tomate longa-vira, mesmo preço R$ 3,99. Tem também o nosso encarte semanal que começou segunda-feira ontem, dia 22 e é válido até quinta-feira com promoções especiais, além também da promoção do nosso Cantor Chef, o espaço que abastece o negócio para você que tem sua panificadora, restaurante, parcelaria, enfim, passa lá e aproveita preços especiais. no Mix Atacarejo é assim, bom no varejo, melhor ainda no atacado. Eita, coisa boa. Valeu, Vitão, coisa boa, né? Preço baixo de verdade para você, dona de casa, aproveitar um abraço para o Vitão e para todo mundo lá do Mix Atacarejo. Beijão para vocês, o Barra Pesada faz o intervalo, a gente volta já. muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada Parauapebas, um abraço carinhoso para você onde quer que você esteja acompanhando a gente. É isso, obrigado pela confiança. A gente segue o Barra Pesada e antes da próxima reportagem, rapidinho, eu quero falar com você que precisa de medicamento manipulado. O lugar certo é aqui na sua Fórmula Ativa porque é a melhor farmácia de manipulação da região. Veja só. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região, maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores, proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de dermocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação, a fórmula da sua saúde e bem-estar. Olha, vale a pena demais você adquirir os produtos da sua Fórmula Ativa. Profissionais renomados, capacitados, estão lá sempre trabalhando da melhor forma possível para atender você. Então, você pegou uma receita, é fórmula manipulada, vá na Fórmula Ativa, além de muitos outros produtos que você pode encontrar por lá. Faça uma visitinha. São muitos os produtos maravilhosos para você cuidar da sua saúde, do bem-estar e da beleza. Fórmula Ativa, fica lá na Rua 14, no bairro União. Kélio. Obrigado, Dani. Estamos agora de meio-dia, 36 minutos. Um homem foi encaminhado para a delegacia, acusado de estar comercializando entorpecentes em uma praça aqui da cidade. Confira os detalhes na reportagem. Iago Brisson Barros foi apresentado na delegacia de Parauapebas sob a acusação de que estaria comercializando drogas em uma praça do bairro Cidade Nova. Quando eu avisto a AGU da 2301 ali na praça Mahatma Gandhi, ele prendeu fogo ali do local, sendo feito acompanhamento da VTR. Quando ele na Rua F, ali em frente à Casa da Roça, o Mirra abandonou o embrulho branco e a bicicleta dele saiu correndo. Eu fui atrás dele e consegui pegar ele um pouco abaixo da Rua 14. Eu vim até a VTR, no embrulho dele tinha 17 petecas de entorpecentes de maconha e ele informou à AGU que realmente ele estava comercializando e que o seu objetivo era vender a 10 reais cada peteca. Tinha 17 petecas no embrulho. Com o Iago, a polícia apreendeu entorpecentes e dinheiro. De acordo com o policial, o acusado já possui hábito de comercializar drogas na praça onde foi flagrado pela PM. Ele está direto na praça vendendo droga ali. Ele não sai dali, ele direto está por ali. Mas agora a casa caiu para ele. Iago negou a acusação de tráfico e afirma que a droga encontrada com ele era para consumo próprio. Iago, você é traficante? Não. Sou traficante não. Só uma pessoa. Essa droga aí? É minha mesmo. É meu consumo. É seu consumo? É. A informação que você já teria quando a polícia pegou você estaria vendendo? Não. Bom, ele está alegando que era consumo o que ele estava enfim, ali não só usando mas também com ele esses entorpecentes que ainda vai ser feito um exame tudo isso mas ele já confirmou que é usuário. Pois é, agora impressionante é o número de casos que a gente mostra aqui com acusações suspeitas de tráfico de drogas. Um rapaz novo, né? Pois é. Enfim, situação complicada. Mandando de assunto um recado para você agora da sua Farma Bem que valoriza a sua saúde. Você que está em casa acompanhando o nosso programa aqui, que tal você passar aqui na Farma Bem? O interesse é fácil são nove unidades aqui em Paraba Pembas confira. Confira as ofertas da drogaria Farma Bem aparelho de pressão apenas R$ 79,90 aparelho de inalação Nebular Plus R$ 119,90 protetor solar sandal fator 30 adulto e infantil R$ 19,99 tem em mãos o seu cartão Farma Bem com ele você economiza em suas compras ganha pontos para trocar em prêmios em qualquer uma das lojas drogaria Farma Bem diz que entrega grátis. É a sua Farma Bem valorizando a sua saúde não perca tempo 33466266 é o teleentrega para você da sua Farma Bem Daiane com você Bom, nós vamos mostrar agora o trabalho de combate a leishmaniose dessa vez o mutirão chegou no bairro Novo Brasil vamos acompanhar na reportagem Isso em Paraba Pembas mais uma edição do mutirão de combate a leishmaniose desta vez realizado no bairro Novo Brasil A ação assim como realizada em outros bairros é destinada para os cãs da localidade que devem ser levados para fazer um teste rápido e descobrir se estão infectados com a doença O atendimento da população foi realizado nesta quadra de escola onde veterinários e agentes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram recebendo e orientando a população Este agente da CENSA explica sobre todos os procedimentos da campanha e a importância da população participar dela A pessoa que quiser fazer o teste que na verdade eu aconselharia que todos trouxessem seu animal para fazer até porque é uma medida de contenção que nós estamos fazendo para uma doença muito perigosa é uma doença que é transmitida por um mosquito o vetor é muito difícil de se conter por ser um mosquito de pequeno porte você às vezes nem nota a presença dele mas ele está ali no ambiente e nós estamos aqui oferecendo o teste rápido para quem quiser trazer o seu animal aqui Ele alerta para um dos grandes perigos da doença que é a infecção também de seres humanos A leishmaniose por ser uma doença que age na ausência de imunidade ela ainda é mais arriscada para crianças que estão com sua imunidade em desenvolvimento e para idosos que já estão aí com a desaceleração dessa imunidade Não quer dizer que pessoas que fiquem entre essas faixas etárias não estejam em risco também porque todos estão em risco a princípio Danieli se preocupa muito com os seus dois cães Rex e Pretinha Quando soube da ação se apressou para levar os pets que são seus grandes companheiros Está tendo uma febre muito grande aqui no PEBA de leishmaniose aí eu vim ver como meus cachorros estão porque lá na minha rua tem muitos cachorros e ele está com alguns ferimentos aí eu vim ver como está a saúde deles Esta senhora também tem bastante zelo pelo seu cachorro Ela afirma que toda a população deve fazer o seu papel e cuidar dos animais Fazer o teste para poder não dar esse problema porque esse problema é muito complicado a gente tem que correr atrás e cuidar dos bichinhos quem ama cuida De acordo com a ciência ao constatar da infecção os agentes conversam com o dono do animal e explicam as possíveis decisões O dono pode correr atrás de um tratamento particular para a doença e prolongar um pouco mais a vida do animal Mas infelizmente para a maioria dos casos os cantos precisam ser sacrificados já que a leishmaniose não tem cura O mutirão de combate contra a leishmaniose continuará no bairro Novo Brasil até o próximo dia 24 quarta-feira atendendo sempre no horário de 8 às 14 horas É isso Moradores do Novo Brasil então aproveitar esse momento da visita dos técnicos aí da saúde Agora na minha opinião Kervis deve ser ainda mais intensificado esses mutirões que haja simultaneamente em pelo menos quatro bairros esse tipo de ação porque o negócio está feio na cidade está tendo um surto de leishmaniose que está deixando muita gente preocupada principalmente para quem tem o seu bichinho e ama então vamos intensificar mesmo as fiscalizações aí e a gente que tem o bichinho vamos cuidar né A gente segue o Barra Pesala e agora a gente vai falar de sorriso e atenção para você que quer cuidar do seu sorriso e ao mesmo tempo estar com a sua saúde bucal em dias isso é fundamental então você precisa conhecer os profissionais da sua clínica Sorriso Ideal O meu sorriso de hoje foi conquistado por dores que senti por lutas que superei e guerras que venci O nosso sorriso ideal tem histórias são mais de uma década transformando vidas em largos sorrisos de felicidades Olha antes de conhecer a clínica o meu sorriso era uma estética era muito feio vamos assim dizer e para quem conhece quem já acompanha o meu trabalho sabe que eu tinha um problema seríssimo com o duchismo esse problema foi corrigido o doutor Ilha fez um ótimo trabalho e de lá para cá a coisa só tem melhorar e eu como cliente e amigo me sinto muito satisfeito e orgulhoso em fazer parte dessa família Sorriso Ideal Sorriso Ideal Cada sorriso uma história Cada sorriso uma história então faça você também a sua história nas clínicas Sorriso Ideal esperando por você com o melhor atendimento da cidade e as melhores facilidades para você cuidar do seu sorriso e fazer aquele tratamento odontológico que você tanto precisa em dois endereços aqui em Paraguapebas você vai encontrar a sua Sorriso Ideal o Barra Pesada faz o intervalo mas não sai daí a gente volta já já com outras informações para você muito bem já estamos de volta com o seu Barra Pesada quero mandar um beijo carinhoso para as meninas do Centro de Estética Essence beijo para a Nani para a Laís para as meninas fazendo uma parceria bacana comigo a gente segue o Barra Pesada em uma parceria que você tem que fazer com você a sua Mega Calçados olha se você ainda não fez o seu cartão Mega Calçados precisa fazer são muitas as promoções que você pode aproveitar confira o recado chegou na Mega Calçados uma grande novidade agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados crediário fácil e sem complicação são até 45 dias para pagarem até 6 vezes sem juros achou pouco? na primeira compra você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja não perca tempo e vem correndo fazer o seu a aprovação é instantânea sem comprovação de renda cartão Mega Calçados o cartão sem complicação é o cartão sem complicação você vai fazer o seu cartão Mega Calçados sem burocracia nenhuma vai poder parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros vai ter 10% de desconto na sua primeira compra e você vai poder comprar tudo lá na sua Mega Calçados em confecção calçados acessórios e muito mais fica na Rua do Comércio no bairro Rio Verde a gente segue com o Barra Pesada vindo aqui com o meu amiguíssimo Kelvin Ranieri para a gente seguir com a reportagem pois é vamos falar agora de um mutirão da Rede Celpa lá no Alto Bonito Daiane isso mesmo vamos acompanhar porque quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Bruno Menezes boa tarde para você Olá Kebs olá Daiane olá a todos que estão assistindo a tela do Barra Pesada nesse momento vamos trazer informações aqui sobre o Residencial Alto Bonito onde nesse momento está ocorrendo um grande mutirão de serviços da Celpa aqui no Residencial a Celpa está realizando vários serviços desde o cadastro de pessoas como renegociação de dívidas para falar um pouquinho mais sobre esses serviços vamos conversar aqui com o Eric Soares está coordenando a ação Eric qual o objetivo principal da sessão aqui no Alto Bonito que eu estou realizando hoje? olha o principal razão da gente estar aqui é atender o nosso cliente de forma mais personalista a gente está próximo dele então a gente traz a agência para dentro do Alto Bonito onde a gente tem milhares de clientes aqui é muitos clientes que moram aqui a gente quer atender ele de forma mais pronto mais perto então mais próximo ainda eu ouvi também dizer que vocês vão fazer uma palestra sobre informações esclarecimentos que muitas pessoas às vezes não tem sobre a ligação de energia tarifa social então você vai realizar também um trabalho de educação também aqui hoje sim, sim nós vamos fazer agora de hoje até sexta-feira a gente vai estar fazendo palestras informações para quê? para que as pessoas entendam como é o baixa renda como é a tarifa social como é o uso racional de energia que muitos reclamam que a minha conta está alta e a gente vai fazer então esse trabalho também de como economizar energia obrigado Eric bem gente é isso aí vocês que moram aqui no Alto Bonito nas proximidades podem estar vindo aqui até a sexta-feira a Selva vai estar realizando essa ação você quer renegociar sua dívida quer ficar tirar qualquer cena de imprensa que possa ter com a Selva essa é a oportunidade ideal para vir aqui resolver essas e outras questões essas informações é com vocês Kelvin e Daiane é isso portanto até sexta-feira você agenda você que mora ali em torno no Alto Bonito Casas Populares 1 e 2 você pode procurar por lá atendimento da Rede Selva para renegociar suas dívidas isso mesmo bom demais uma excelente oportunidade tem informação de utilidade pública agora porque encontra-se desaparecido o jovem Marloni Ferreira da Silva de 22 anos ele foi visto pela última vez no dia 28 de setembro quando saiu de uma festa e não mais retornou para casa a família está preocupada e pede a quem souber do paradeiro de Marloni por favor entre em contato eu vou falar bem devagarzinho o telefone é o 991 23 5191 991 23 5191 então se você tiver alguma informação por favor ajude kelson vou trazer a nossa última reportagem e a reportagem que fecha o Barra Pesada desta terça-feira é sobre a Corrida do Sírio que aconteceu no último domingo e levou muitos corredores aqui em Parauapebas esta foi a segunda edição da Corrida do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré confira como foi por lá o Sírio de Nazaré promove uma série de programações que contemplam todos os tipos de públicos neste domingo foi a vez dos atletas demonstrarem sua fé pela Santa através da segunda Corrida do Sírio em Parauapebas o evento foi realizado na manhã deste domingo e contou com a participação de quase 200 competidores que suaram a camisa para percorrer cerca de 6,3 km da Corrida Padre Hudson sempre presente nestes eventos ressaltou a importância do Sírio promover a interação e a atividade esportiva para a população do município para nós uma alegria casar o esporte com a religiosidade então para nós os sentimentos são os melhores principalmente saber que o esporte é vida e a nossa meta é sempre dar o valor à vida com o dom de Deus então que seja realmente um grande incentivo a prática esportiva e que nós possamos nos empenhar para dar essa oportunidade a tantos que gostam dessa prática dessa modalidade do esporte Renato Félix foi o primeiro colocado da categoria masculino ele conta emocionado a felicidade de sair vitorioso de um dos eventos mais aguardados do ano eu já mesmo de 3 anos que eu pratico o esporte de treinamento eu treino todo dia 14º Cílio eu estou preparado para qualquer prova para meia maratona para qualquer prova que tem uma organização aqui da Praia Cristo Ana Paula foi a primeira colocada do feminino mesmo enfrentando dificuldades devido a recuperação de uma lesão ela venceu a corrida e ficou feliz com o resultado final da competição gratificante porque eu estou vindo de um momento difícil parei, lesionei e estou voltando e nas duas corridas eu não estava me saindo muito bem graças a Deus nessa tudo certo a perda do percurso difícil mas como a gente treina a gente está preparado para isso eu estou muito feliz porque a primeira corrida de rua nesse final do ano que eu ganho a segunda edição da Corrida do Círio foi realizada em parceria com as paróquias da cidade e com a ACOPER Associação de Corredores de Rua de Parauapebas está descendo a colaboração da TV Correio é isso Círio de Nazaré com essa programação especial que aconteceu no domingo que foi a corrida do Círio a segunda corrida que já faz parte do calendário inclusive esportivo da nossa região exatamente todas as programações que fazem parte do Círio sempre marcam né Kelvin é sempre muito bacana a gente acompanhar e o Círio está chegando sábado agora a partir das 6 da manhã todo mundo convidado o Círio de Nossa Senhora de Nazaré aqui de Parauapebas agora chegou aquele momento de a gente fazer os nossos parabéns exatamente hoje quem está no berço eu venho falar para vocês que é a minha mamãe e com o coração cheio de alegria e de gratidão ao Papai do Céu que eu estou aqui parabenizando desejando a minha mãezinha felicidades muitos e muitos anos de vida que essa data possa se repetir muito mesmo estou feliz que Papai do Céu abençoe viu mãe te amo muito um beijo da sua filhota aqui eita puxa aí para ela é isso com certeza gente boa demais parabéns então feliz aniversário e tem mais pessoas hoje o Pitty já passou com a gente aqui na programação da RVA TV Pitty na TV fazendo aniversário que deseja parabéns para o nosso amigo Pitty Pitty parabéns felicidade quem não conhece o Pitty aqui em Paralpebos um abraço para você que Papai do Céu te abençoe e te ilumine sempre um abraço para sua queridíssima esposa Sara que é um amor eu amo você e para fechar os aniversariantes doutora Virna minha colega lá do curso de Direito na Metropolitana também fazendo aniversário parabéns tudo de bom para você e agora é hora de falar sim da Adonai vamos mostrar esse look de hoje a dama de vermelho hoje né hoje eu coloquei esse vestidinho a manga dele é todo trabalhado na renda e assim são muitos os modelos e além desse modelo aqui você vai encontrar ele em outras cores também a Adonai para quem não sabe fica lá na avenida Bartolomeu no bairro Betânia então corra e confira os modelitos da sua Adonai é isso está linda hoje a Adonai toda de vermelho até o sapato está vermelho né combinando hoje chique é isso você que gosta aí dos looks da Adonai e do Santos é só você visitar lá o Instagram dela a gente só se acha que ela posta todos os dias e assim a gente vai fechando o nosso Barra Pesara desta terça-feira agradecendo o seu carinho a sua audiência a sua paciência mais informações no Jornal RPA com o Marcelo Duarte de volta às 10x7 da noite isso mesmo depois do horário eleitoral gratuito tem o Fera do Esporte com o seu jogo aberto para o Apebas um beijo no seu coração e até amanhã ao meio dia se ele quiser é isso gente boa tarde até amanhã tchau tchau